Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula. Aqui quem fala é a professora Maria Clara de Assis. Estamos dando continuidade aos comentários dos dispositivos do Código Civil. Vamos comentar agora o artigo 1207 do Código Civil, artigo importante. Já te convido aí para abrir o seu material, abrir seu vodimérico, fazer as anotações e os grifos e isso vai facilitar em muito a sua revisão dessa aula. Vamos lá? Artigo 1207. O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor e o sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor para os defeitos legais. Veja que o artigo 1207 traz em partes duas situações. A primeira situação é a do assessor universal, que ele vai continuar de direito à posse do seu antecessor e, para tanto, vai ocorrer a transmissão de posse. Aqui fala-se em transmissão de posse a título universal. Maria Clara, quando que pode ocorrer uma transmissão de posse a título universal, pode ocorrer tanto morte-causa, ou seja, com o falecimento do titular da posse, os herdeiros a título universal têm direito nessa posse, então ele é transmitida essa posse aos herdeiros. Pode também ter a transmissão de posse a título universal em relação aos cônjuges casado pelo regime da comunhão universal de bens. Então, existem duas situações em que ocorre a transmissão de posse a título universal. Veja aqui, aqui o artigo 1207 fala que ele continua de direito à posse do seu antecessor. Uma transmissão de posse é uma continuidade da posse, não é uma posse nova, é a transmissão que ocorre de um para um terceiro. A segunda parte do dispositivo, por sua vez, fala do sucessor singular. Veja aqui comigo. E ao sucessor singular, é facultado unir sua posse ao do antecessor para os efeitos legais. Essa parte final do dispositivo trata da união de posse, em que o sucessor singular, ele une a sua posse ao do antecessor. Veja que aqui, o dispositivo é expresso ao afirmar que é facultado, ou seja, é uma faculdade do sucessor singular unir a sua posse à do antecessor. Não é obrigatório, não é uma determinação legal. Me dá um exemplo, Maria Clara, de sucessor singular. Ocorre em negócio jurídico, por exemplo, compra e venda, que ele vai unir a posse anterior, e por isso existe a faculdade aqui. Por quê? Porque quando eu tô falando de sucessor universal, a norma determina essa transmissão da posse é cogente. Por sua vez, a união de posse não. A união de posse, ela é facultativa. E aí, qual vai ser a legitimidade? Eu trouxe aqui pra vocês o artigo 75, inciso 6 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, tratando-se da união de posse, por meio da sucessão caso a mortes, terá o espólio a legitimação ativa. Então, o espólio que tem legitimação ativa para o juizamento da ação de oscapião, aqui no caso, na transmissão de posse. Dando continuidade ao nosso dispositivo 1207, vamos explicar o porquê que o artigo menciona que o sucessor singular é facultado unir a sua posse à do seu antecessor. Isso porque trata-se aqui de posse derivada, igual nós vimos nas aulas anteriores, já vimos o conceito de posse derivada, posse originária e suas consequências práticas. Se você ainda não viu essa aula, te convido a assistir essa aula. Então, é uma posse derivada, ou seja, aquele que vai unir a sua posse, o sucessor singular que for unir a sua posse à do seu antecessor, essa posse vem com todos os caracteres da posse anterior. Não é uma posse limpa, não é uma posse nova, é a continuidade, é a união de uma posse à outra, vem com todos os caracteres. Ou seja, se é uma posse de boa-fé, ela vai permanecer de boa-fé. Por outro lado, se é uma posse de má-fé, permanece com o caractere de posse de má-fé e todas as suas consequências. Igualmente, a posse justa, injusta, aquela que é clandestina, violenta ou precária. A gente viu também na aula anterior, mas vamos revisar, que existe todo um efeito prático em relação a isso. Tanto do pagamento das befeitorias, das indenizações, das acessões, dos frutos, em relação ao tempo dos campeão, aquele que tem just título, que está de boa-fé, o tempo é reduzido. Então, o sucessor singular, quando ele vai fazer essa opção, quando ele vai usar a sua faculdade de unir a sua posse ao do seu antecessor, ele tem que analisar toda essa caractere da posse para ver se compensa ou não. E aí, eu trouxe aqui para vocês o enunciado 494 da quinta jornada de direito civil do Conselho de Justiça, que diz o seguinte. A faculdade conferida ao sucessor singular de somar ou não o tempo da posse de seu antecessor, não significa que ao optar por nova contagem, está lá livre do vício objetivo que maculava a posse anterior. Aqui vem o dispositivo legal afirmando que, mesmo que o Código Civil vem falando que é facultado unir ou não a posse, se ele for, ele optar por não unir, pode ser que, nessa nova contagem, mesmo que ele solicita a nova contagem da posse, ou seja, ele não queira unir a posse do antecessor, não quer dizer que, em todo caso, ele estará livre do vício objetivo que maculava a posse anterior. Maria Clara, qual que é o vício objetivo? O vício objetivo é aquele em relação à posse justa ou injusta. Posse justa ou injusta, qual que é? Qual que é a posse justa? É aquela que não é clandestina, não é violenta e não é precária. Então, nem sempre, mesmo que ele decida não unir a sua posse do antecessor, isso não quer dizer que ele está livre dos vistos objetivos. Isso diz aqui o enunciado 494. E aqui eu trouxe o entendimento doutrinário importante, quando vai ser possível ter a transmissão e também a união de posse em relação ao uso capião e quando não é possível. Olha só o que diz a doutrina. É possível a união de posse, seja pelo acesso como pelo sucesso por sessões, ou seja, pelo título singular ou pelo título universal, ou sucessor singular ou sucessor universal, o acesso, esse acesso por sessões, se você vir, se você ver essa palavra na sua prova, saiba que é em relação ao sucessor singular e o sucesso por sessões é em relação ao sucessor universal. Eles podem, com a intenção de unir, de ter o prazo da uso capião como um todo, de somar a posse do antecessor com a posse dele, pode ter a soma desse prazo para fim de uso capião, se for uso capião na modalidade extraordinária, que está lá no 1.238 do Código Civil, e ordinária, que está no 1.242. Agora, em contrapartida, na uso capião especial, tanto urbana quanto rural, que são aquelas do 1.83 e 1.91 da Constituição Federal, não pode acesso por sessões. Qual que é acesso por sessões? É aquela do sucessor singular, porque vai quebrar a pessoalidade da posse. Então, não cabe a união de posse no acesso por sessões, que é a sucessão a título singular, na uso capião especial urbano e rural. Nas outras, não tem problema, vai ser possível essa união de posse. Como de costume, vamos responder mais uma questãozinha aí para você ver como esse assunto é cobrado na prova. Vamos lá? Uma questão da VUNESP. Sobre a aquisição da posse, assinale a alternativa correta. Letra A. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio ou alheio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Letra A está incorreta porque Adquire-se a posse desde o momento em que torna possível o exercício em nome próprio ou não em nome alheio. O possuidor, ele exerce a posse em nome próprio, não é em nome alheio. Isso é uma pegadinha clássica de prova. Depois dessas, você não vai errar mais. Saiba que o possuidor, ele exerce posse em nome próprio, jamais em nome alheio. Letra B. A posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, ou ainda por terceiro sem mandato, dependendo de erradicação. Letra B. Correto, nosso gabarito. Letra C. Ao sucessor universal, é facultado unir sua posse ao seu antecessor para os efeitos legais. Errado, artigo 1207 que nós estamos estudando agora. A gente viu que é o sucessor singular que é facultado unir a sua posse ao seu antecessor para os efeitos legais. Artigo 1207, que trata da união de posse, faculta o sucessor singular e não universal unir a sua posse. O sucessor universal, ele é obrigado a transmitir, a pegar a posse do seu antecessor. Letra D. Induzem posse os atos de mera permissão. Errado, não induz posse os atos de mera permissão. É caso de detenção e não de posse os atos de mera permissão. Maria Clara, me dá um exemplo de ato de mera permissão. Vamos supor que você vai assistir um filme na casa da sua amiga, e aí, chegando lá, ela te convida para sentar no sofá dela para você assistir esse filme. Em relação ao sofá, você é possuidora daquele sofá que a sua amiga te convidou para sentar ali para assistir o filme? Não, você não é possuidora, você é uma mera detentora daquele sofá, porque tratamos de atos de permissão, não é posse. Então, não induz posse os atos de mera permissão. Letra E. Em regra, a posse do imóvel não faz presumir a das coisas móveis que nele contiverem. Errado, o Código Civil tem disposição e justamente o contrário, porque a posse do imóvel faz, sim, presumir das coisas móveis que nele contiverem. Trata aqui da aplicação do princípio da gravitação jurídica, pelo qual o principal segue o acessório, ou, desculpa, o acessório segue o principal. Aqui, no caso, qualquer acessório, os móveis, segue o imóvel, faz presumir, sim, que a posse do imóvel faz presumir das coisas móveis que nele contiverem. Vamos lá, mais uma questão agora da Consulplan. Assinale a afirmativa incorreta. A banca quer que a gente assine a afirmativa errada, já grifa a incorreta, para você, na hora da sua prova, quando você estiver fazendo a sua prova, já grifa a incorreta, para você não cair nessa pegadinha e marcar realmente a incorreta. Não raras vezes eu vejo aluno marcando a correta, quando teria que ser incorreta, e acaba perdendo por besteira essa questão. Então, vamos lá. Letra A. O possuidor de má fé tem direito a ser ressacido pelas benfeitorias necessárias. Correta. Não vamos marcar a letra A. Realmente, o possuidor de má fé, ele só tem direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, não tem direito às úteis, nem às voluptuárias, não tem direito de retenção, mas tem direito, sim, de ser ressacido pelas benfeitorias necessárias. Letra B. Ao sucessor singular, não é facultado unir sua posse à do antecessor para os efeitos legais. Errado. Artigo 1.207, que a gente está estudando aqui agora, afirma que o sucessor singular, ao sucessor singular, é, sim, facultado unir sua posse à do antecessor para os efeitos legais. Letra C. A aquisição originária da propriedade decorre de um fato jurídico, livre de ônus ou gravame. Correto. Quanto que ocorre uma aquisição originária da propriedade, Maria Clara? Um exemplo, o uso campeão. Aquele que ocupa o imóvel de forma pacífica, contínua, duradoura, e cumpre todos aqueles requisitos previstos tanto na Constituição Federal, quanto no Código Civil, ele adquire o uso campeão e pela propriedade na forma originária, ou seja, sem gravame, sem ônus, é uma propriedade limpa, como se apertasse um botãozinho assim, ali de restart, e começava todo do zero a propriedade. Ela vem sem ônus, toda livre e pura. Letra D. A aquisição derivada é aquela pelo qual a autonomia das partes transfere a propriedade de uma pessoa para a outra, através de certas formalidades e solenidades exigidas por lei. Correto. A aquisição derivada é o oposto da originária. Ela vem com todos os seus caracteres. Um exemplo, um contrato de compra e venda com registro no cartório de registro de imóveis tem a transferência da propriedade e aí vem com todos os seus ônus, por exemplo, penhora, hipoteca, tudo que tiver naquela matrícula do imóvel é transmitido e o atual proprietário vai ter que ficar sujeito a esses ônus, porque é uma aquisição derivada. Por fim, a última questãozinha sobre o tema. Sobre a aquisição da posse, assinale a alternativa incorreta aqui também. A. A posse transmite aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Correto. Não vamos marcar essa. Está de acordo com o Código Civil. Letra B. Induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como autoriza sua aquisição, os atos violentos ou clandestinos. Errado. Letra B. Nosso Cabarito é justamente o contrário. O Código Civil fala que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Por que que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância? Porque são classificados como detenção e não posse os atos de permissão ou tolerância. Por fim, aqui a verdade é não autoriza a aquisição da posse os atos violentos ou clandestinos. Aí fala o Código Civil, se não, quando cessada a violência ou a clandestinidade. Letra C. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Correto. Também não vamos marcar. Letra D. Posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante por terceiro semandato, dependente de ratificação, correto, de acordo com o Código Civil. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, se tiver qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo. Estou inteira à disposição. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.